Esse é o tubo. Essa é a posição. Tem que ficar nesta posição por cinco minutos. Cotovelo e punho encostado no chão. Passaram cinco minutos. Volta para a posição inicial. E desce do tubo. Estica as pernas. Descansa. E aí vai para a segunda etapa. Coloca o cano aqui. O lugar certo é na altura do umbigo. Levanta uma perna. A outra balança um pouquinho. Quinze vezes. Aí para. Desce um pouquinho o tubo. De novo. Desce outra vez. Vai descendo de pouquinho em pouquinho. Até ela sair lá embaixo. Essa é a massagem da lombar. Tem que ser quinze vezes, tá? Cada posição. Pronto. Chegou lá embaixo. Baixa as pernas. E solta. Esses dois exercícios são essenciais para as dores. Na próxima etapa eu mando alguns outros. E aí, vai descendo. Eu vou pesquisar. E aí, vai descendo. E aí, vai descendo. E aí, vai descendo.